Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de ciências do quarto ano do colégio Emaus. E aí, quarto ano, tudo bem? Bom, vamos então iniciar a nossa videoaula, tá? Falando sobre os répteis, tá? Então, uma videoaula exclusiva aí sobre este grupinho de animais, tudo bem? É um grupo muito extenso também, com várias espécies de animais diferentes, tá? Embora todos sejam considerados répteis, tem uma página falando sobre eles, tá? Página 128 do nosso livro. Então, não deixem de ler. Então, vamos iniciar a nossa videoaula. Os répteis, então, pessoal, são animais vertebrados que possuem o corpo com escamas, tá? Mas escamas diferentes dos peixes, tá? Escama de peixe uma coisa, escama de répteis são outras, pois são animais de hábitos diferentes, tá? Outra característica típica desses seres vivos é o fato de sua temperatura corporal variar conforme a temperatura do meio ambiente, tá bom? Então, olha só, quando tá frio, o corpo apresenta uma temperatura baixa e, quando tá quente, ele também se aquece. Isso é uma característica que os répteis conseguem fazer, bem diferente de nós. Nós temos uma temperatura estável, não é mesmo? Lógico que a nossa temperatura pode variar um pouquinho. Se a gente vai nadar em uma cachoeira, tá? Pode ser que a nossa temperatura vai variar um pouquinho, né? Só que a minha temperatura interna, a sua temperatura interna, ou seja, dentro do corpo, vai manter sempre ali, né? Os 35, 36, né? Uma média de temperatura que tem no nosso corpo, que o nosso corpo mantém, tá? Ela tá sempre variando nessa média aí, tá? Só que os répteis, eles, de fato, moldam a sua temperatura, oscilam. Se tá frio, ou seja, tá chovendo, né? Durante por muitos dias, né? A serpente, uma cobra, ela escolhe um lugar para ela ficar, tá chovendo, né? Ela vai diminuir a temperatura dela. Então, se ela, vamos, exemplo, tá? Se ela estava com 30 graus, ela reduz a temperatura dela para 20 graus e fica ali, ó, dormindo por um longo tempo, descansando até que o sol saia novamente, tá bom? Agora, o sol saiu, estava em uma temperatura de 20, ela sobe aí para uma temperatura de 30, 35, 36, tá? Então, eles, de fato, oscilam a temperatura deles de acordo com o ambiente. Isso é um comportamento muito interessante. É, creio que vocês já viram no zoológico, ou em até vídeo mesmo, em reportagens, o jacaré paradinho no sol com a boca aberta. Já viram? Pois é, é uma característica dos répteis. Ou seja, ele está aumentando a temperatura dele ali, né? Tá ali, quietinho, na boa, tomando um banho de sol, né? Regulando a sua temperatura. Então, quem regula a sua temperatura são os répteis. Nós, se você chegar em uma temperatura de 37, 38, 40 graus, pode ir direto para o hospital. Ou seja, você está passando, é muito mal, tá bom? Nós não possuímos essa característica. Os répteis, eles costumam ser encontrados em ambientes terrestres, tá? Alguns marinhos, tá? Alguns também podem ser encontrados em troncos ou copas de árvores, dentro da água, ou mesmo caminhando em nossas paredes, como é o caso da lagartixa. Geralmente, elas põem o ovo com casca, tá? Aí é uma característica de todos os répteis também, tá? O ovo com casca, beleza? Então, até aquela mesma lagartixa, tá, pessoal? Aquela branquinha é um réptil, beleza? E muito importante também, pessoal, tá? É claro que tem gente que não gosta de deixar bicho dentro da nossa casa. Só que essas lagartixas que ficam nas paredes aí, elas se alimentam de outros pequenos insetos. Se você gostaria de ver sua aranha, aranha às vezes até venenosa, aranha peçonhenta, dentro da sua casa, não, né? Ninguém gostaria, né? Perigoso. Pois é, então deixem as lagartixas, pois as lagartixas, elas se alimentam de insetos, aranhas, né? Mosquitos que estão presentes na nossa casa também. Então, elas nos auxiliam a deixar a casa mais limpa. Legal, né, pessoal? Curiosidade, então, das lagartixas. Aprender sempre a respeitar os animais. Muitos répteis, então, eles rastejam ao andar, mesmo que aqueles que possuem quatro patas, tá? Então, eles têm essa característica de rastejar. Os répteis rastejam. Todos possuem uma cauda e alguns apresentam uma carapaça. Isso dependerá, basicamente, do grupo a qual pertencem, tá? Um grupo de répteis. Os que vão possuir as carapaças, nós vamos chamar de quelônios. Tartaruga, jabuti, cágado. Quem que são os quelônios? Os répteis que possuem carapaça. Quem que são os répteis que possuem carapaça? Os quelônios. Tartaruga, jabuti, cágado. Pegou o raciocínio? Então, anota que isso é muito importante. Estão aí. Tartaruga, cágado, jabuti e ainda o tracajá. São os animais, tá? Um grupo. Os animais chamados de quelônio. Possuem uma carapaça em volta do seu corpo. E, além disso, possuem uma cauda e quatro patas. Podem ser encontrados em ambiente terrestre ou aquático, de água doce ou de água salgada. Para nunca mais confundir tartaruga com jabuti. E cágado com jabuti ou tartaruga. Tá? Vocês já tem que saber a diferença. Jabuti, pessoal, vocês nunca vão ver aqui. Tá? Aqui em Belo Horizonte. Tartaruga. Vocês nunca vão ver. Vocês nunca vão ver aqui em Belo Horizonte. Tartaruga. Geralmente, quando você vai na casa de um parente aí. Né? De uma fazendinha, em um lugar mais afastado. Onde tem pessoas que criam répteis, quelônios. E eles estão nos jardins. São esses carinhos aí, ó. São os jabutis. Tá? Muita gente confunde. Fala que jabuti é tartaruga. Mas não. Jabuti é jabuti. Eles são terrestres. Tá bom? São animais semelhantes, assim, com as tartarugas. Só que eles são terrestres. Tá bom? São... Existem várias espécies, tá, pessoal? A mais comum é essa com as bolinhas amarelinhas aí. Tá? Então, são os jabutis. Lembra de jabuti? O T aqui é de terrestre. Tá? O cágado não é tão comum assim quanto o jabuti. Tá bom? Jabuti, muita gente cria em casa, nos jardins, né? Ele pode ser criado facilmente em jardins. É muito importante saber se a legislação permite, tá, pessoal? Não são todas espécies, tá? Criar animais silvestres em casa, dependendo da espécie, pode ser considerado crime. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Mas como a gente tá aprendendo sobre os animais, não é essa a questão, tá? O cágado, ele é semi-aquático, né? Então, ele pode ficar na água, mas também pode ficar aí na terra, tá? E a tartaruga é sempre marinha. Tá? Sempre. Tartaruga, ou você vai ver ela no mar, ou você vai ver ela na areia. E, geralmente, quando você vê ela na areia um dia, ela está ali para se reproduzir, para fazer a desova e deixar os filhotes dela. Tá bom? Então, as tartarugas são marinhas. Tartaruga só vive no mar. Tartaruga não vive na terra, tá bom? Vejam só como são os membros da tartaruga. Em forma de remo. Tem como ela andar em um jardim? Não. Muito difícil. Ela vai ter muita dificuldade. Porque os membros dela são transformados em remos para nadar. Tartaruga nada, tá? Agora, jabuti que anda. Jabuti, terrestre, tartaruga, marinha. Existe também, aí, um outro grupo, né? Que vai estar enquadrado os jacarés, crocodilos e os gaviais, tá? Também chamados de crocodilianos, esses três. Esses animais possuem um corpo bem grande, tá? Quatro patas e cauda. E podem ser encontrados em ambientes terrestres ou aquáticos. São animais muito ferozes, tá, pessoal? Com uma força extremamente grande aí na mordida, tá? Só que animais muito interessantes também. Outro grupão, tá bom? Então, a gente falou, então, dos quelônios, né? Os crocodilianos e mais um grupão. Dos lagartos, tá? Quem que são eles? Lagartos, lagartixa, calango, peio, iguana, camaleão. Geralmente possuem quatro patas com unhas, além de uma cauda. Alguns são capazes de soltar um pedaço dessa quando sentem ameaçados. Já viu, pessoal? Calango nas ruas, tá? É muito fácil a gente ver calango assim na parede de uma casa, tá? E fica balançando a cabeça. Eles têm certeza que você já viu um deles, né? Eles têm essa capacidade de perder a cauda, né? É uma estratégia para sair correndo, tá? Por exemplo, ele chega um gato. Geralmente os gatos se alimentam de alguns caunhos, lagartixas, tá? Então, um lagartixa, um caunho, quando vê um gato, ele solta a cauda e sai correndo. Aí o gato vai lá e pega só a cauda, tá? É uma estratégia de defesa aí quando ele se sente ameaçado, tá? No caso da presença aí de um predador natural, que pode ser o gato. Esse nome, damos um nome um pouco estranho, tá? É chamado de, olha só, autotomia. Autotomia caudal, tá bom? Ele mesmo libera a cauda numa forma de defesa, tá? Então, ele soltou a cauda dele como uma forma de defesa para salvar a sua vida. Esses animais são mais encontrados em ambientes terrestres, tá? Algumas vezes calando plantas, muros e paredes é o mais comum, pessoal. Tá? Principalmente os calos. O camaleão não tem na nossa região, né? É muito difícil de encontrar no Brasil. Iguanas também não, tá? Ou mesmo, né? Embaixo de tronco, tá? Muitos se escondem aí embaixo de tronco. Existe também um grupinho peculiar, tá? Também não encontrado no Brasil, que são os tuataras. Esses animais são encontrados somente na Nova Zelândia, tá? Uma ilha, tá? Bem próximo da Austrália. São muito parecidos com os lagartos, mas apresentam um terceiro olho, tá? No alto da cabeça coberto por uma membrana, pessoal. Na realidade, não é um terceiro olho com a mesma função de um olho, tá? É uma estrutura que auxilia ele a perceber o meio ambiente, tá? É uma característica aí dos tuataras. Isso é um grupozinho muito restrito, né? Que ocorre lá na Nova Zelândia, que não deixa de ser um réptil. A cobra de duas cabeças, também chamada de anfisbênia, tá? São diferentes das serpentes porque apresentam uma cauda curta e arredondada. Parece uma serpente, mas não é. Costuma viver enterrada no solo ou embaixo de tronco ou matéria orgânica em geral. Por fim, as serpentes, tá? É um grupo muito diverso também, tá bom? Que representa bem o grupo que nós estamos falando. Estamos falando do grupo das serpentes, mas a aula é de quem? Dos répteis. As serpentes é um grupo de répteis, tá? Então, todas elas são consideradas répteis, tá bom? Animais de corpo londro, longo, cilíndrico, com cauda comprida. São típicos de ambiente terrestre, podendo ser encontrados também em buracos. Embaixo de tronco, de árvores e alguns casos em ambiente aquático. Algumas poucas serpentes são capazes de provocar acidentes, tá pessoal? Acidentes com as pessoas. Uma vez que, quando se sentem ameaçadas, são capazes de morder a pessoa, liberando o veneno em seu sangue, né? Dessa forma, é importante respeitar o animal, evitando tocá-lo ou mesmo ocupar seu território. Sim, pessoal. Devemos respeitar todas as espécies de vida. Porque um animal pode te matar, né? Porque você vai sair matando o animal. Ele, os animais, eles matam por acidente. O que acontece? Ou é um equívoco da pessoa, né? A pessoa não sabe mexer, não sabe fazer o manejo, não sabe lidar com o animal peçonhento, né? Como, por exemplo, uma serpente peçonhenta. Vai lá, mexe de forma toda errada. A pessoa não está habilitada para mexer. Não tem autorização. É picada e morre. É culpa de quem? É culpa do animal? Não, é lógico que é culpa da pessoa, né? Primeiro que ela não tem habilidade. Ela não sabe mexer com aquilo, né? Às vezes, está mexendo com um animal que, pela legislação, né? Pela lei, a pessoa não pode nem ter aquele animal, né? Porque já é um animal perigoso. Então, a pessoa já está mexendo com o trem errado. E sofre um acidente? Poxa, infelizmente, cara, né? Não pode. O veneno, pessoal, e a capacidade de inocular na pessoa, né? É a única defesa da serpente. Agora, raciocina comigo. Uma onça consegue correr atrás da sua presa. Não consegue. Um leão, né? O leão está com fome e vai caçar. Mesmo, mata lá um animal. Agora, serpentes. Muitas serpentes se alimentam de ave. Agora, serpente, Ela não tem perna. Ela não tem membro para sair correndo. Ela se rasteja, né? Só como que, às vezes, ela poderia se alimentar de uma ave? Ela está com fome. Ela está querendo comer. Então, a estratégia de inocular um veneno e matar a presa pelo veneno é extremamente vantajosa para a serpente. Porque ela pode dar o bote, tá? Numa ave. A ave não vai sair voando, né? Deu o bote ali. A ave caiu na hora. Vai morrendo aos poucos, né? E aí, a serpente pode alimentar daquela ave. Então, é uma estratégia extremamente eficiente, tá bom? Então, elas não têm veneno porque ela é do mal, né? Porque ele é um bicho ruído. Pelo contrário, é um bicho extremamente adaptado e extremamente importante. É claro que podem gerar vários acidentes, né? Às vezes, a pessoa pode pisar em cima de uma serpente, né? Às vezes, a pessoa entra no meio da mata. A serpente vai, infelizmente, se defender. Não é mesmo? Porque alguém pisou nela. Por isso que é importante sempre for brincar em um local que a gente não conhece, né? A utilização de calçados, uma calça, né? Devemos sempre prestar muita atenção. Porque se acontecer algum acidente, sim, ela vai se defender. E se for uma espécie pessoirinta, muito venenosa, né? Aí, muito perigosa, ela pode sim se defender e a defesa dela pode ser mortal. Então, as serpentes venenosas do Brasil, tá? De uma forma geral, possuem uma estrutura chamada foceta loreal. Que fica entre a narina e o olho. Então, uma característica aí. Foceta loreal, tá? São características de uma espécie peçonhenta, tá bom, pessoal? Existem espécies peçonhentas e não peçonhentas. A peçonhentas é aquela que possui um veneno e tem a capacidade de inocular o veneno na presa. As não peçonhentas possuem um veneno, só que não possuem presas, tá? Especializadas para matar. Aí, mais algumas imagens. Olha só, a foceta loreal, espécie peçonhenta, tá? Espécie peçonhenta. E esse daqui, ó, cobra papagaio. Por que cobra papagaio? Porque ela vive aí nas árvores. Ela possui foceta labial, tá? Ela é peçonhenta, Renan? Não. Ela não é peçonhenta, mas não quer dizer que um bote dela, uma mordida dela, vai gerar um grande estrago, tá bom? Só que o veneno dela, né? Ela não consegue inocular o veneno, não é mesmo? E o veneno, na realidade, ele não é tão perigoso quanto os venenos de geraracas, cascavês e outras espécies peçonhentas. Façam as questões 2 e 3 da página 128, questão 131 também, questão 1 e 2. Finalizamos, então, o estudo dos répteis. Vejam essa imagem de um jabuti, não é uma tartaruga. Bons estudos, até a próxima videoaula. E lembre-se sempre, juntos no caminho certo. E lembre-se sempre, juntos no caminho certo.